Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, Unibanco e Instituto Ayrton Senna relançam cartão Platinum em homenagem ao piloto Senuidade e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A apresentação do novo plástico acontecerá durante o Sena Day Festival. Em 1º de maio, cartaz traz novos benefícios e reverte parte do valor das compras para projetos de educação sem custo extra para o cliente. Em celebração aos 25 anos do legado de Ayrton Senna, o Itaú Unibanco apresenta nesta quarta-feira, dia 1º de maio de 2019, durante o Sena Day Festival, o novo cartão de crédito Platinum em homenagem ao piloto, criado em parceria com o Instituto Ayrton Senna. O IAS Itaú Car Platinum tem um novo design e oferece novos benefícios, além da possibilidade de isenção de anuidade. Ele ainda reverte parte do valor das vendas para projetos de educação apoiados pelo Instituto. O plástico está disponível tanto na bandeira Mastercard quanto na Visa. Somos fãs do Ayrton, do instituto que leva seu nome e da sua causa, que ele abraça. Para nós, a educação é um motor para a transformação da sociedade e um assunto que merece o apoio de todos os brasileiros. Afirma Fernando Amaral, diretor do Itaú Unibanco. Em mais de 20 anos, o cartão já ajudou a levar a educação de qualidade a milhares de crianças e jovens. Essa é uma das maneiras que encontramos para gerar o valor compartilhado para a sociedade e ajudar a manter vivo o legado desse ídolo complementa. Para o Instituto Ayrton Senna, é realmente uma honra celebrar os 23 anos dessa parceria com um novo cartão. Ainda mais um dia, tão especial para todos os brasileiros, como o 1º de maio. Afirma Tiago Fernandes, diretor de negócios do Instituto Ayrton Senna. Ao destacar que o plástico é a parceria de marketing de causa mais antiga feita pelo Instituto para o financiamento de seus programas educacionais em todo o país. Além de contribuir com a causa, o cliente tem 50% de desconto em cinemas e peças de teatro com cartão. Também tem 10% de desconto para compras à vista em todo o site ayrtonsenashop.com.br ou então parcelamento em até 10 vezes sem juros para compras acima de R$ 50,00. Gastando R$ 1.500 mensais ou mais em compras durante os 3 primeiros meses de uso, ele ainda garante anuidade grátis. O valor sem isenção é de R$ 450,00. Contratando o cartão com a bandeira Mastercard, o pedido deve ser feito pelo link que vai ficar embaixo do vídeo. O cliente conta com o concierge Mastercard Platinum, um assistente pessoal 24 horas para o planejamento de viagens, reservas e muito mais. Além de seguros e proteção para viagens. O Mastercard Global Service, serviço de atendimento especializado em situações de emergências, disponível 24 horas. Como o Mastercard surpreenda, o consumidor pode resgatar nos parceiros do programa um segundo produto ou serviço de igual ou menor valor ao que está adquirindo com os pontos acumulados nas transações feitas no plástico. Mais benefícios podem ser consultados na página mastercard.com.br. Para solicitar o cartão Visa, o link também vai ficar embaixo do vídeo. Aproveita o serviço Visa Concierge, um assistente pessoal 24 horas por dia, que facilita desde a reserva de mesa nos melhores restaurantes até compra de ingressos para shows, entre uma série de opções. Tudo pode ser acessado pelo Digital Concierge, um site exclusivo com conteúdos, dicas, reservas online, de maneira rápida e prática e que ainda oferece comunicação em tempo real com um assistente pessoal através do chat. Outros benefícios podem ser conferidos na página visaplatinom.com.br. Benefícios. Além disso, o portador pode selecionar o Instituto Ayrton Senna no Visa Causas, programa que possibilita aos consumidores brasileiros apoiarem causas sociais e instituições a cada pagamento realizado com os cartões Visa. Gente, todas as informações dessa nota enviada pela assessoria de imprensa do Itaú Unibanco vai ficar embaixo do vídeo. O link do cartão Visa e o link do cartão Mastercard Platinum vai ficar embaixo do vídeo também. E você poderá solicitar o seu cartão Mastercard ou Visa por esses links, tá certo? Para pedir o cartão, não é necessário enviar nenhum documento. Basta preencher os dados no site e clicar em pedir cartão, vai abrir a tela nome, e-mail, CPF, renda principal e próximo. E vai preenchendo seus dados até a fase final. E, sendo aprovado, você vai receber o cartão que você escolheu entre o Master e o Visa. Caso você queira pedir o Master e o Visa, você também pode preencher uma vez o Mastercard e preencher uma vez o Visa. Tá certo? Sendo aprovado, você pode receber até os dois cartões, caso passe pela análise de crédito. Tá certo? Esses são os benefícios desse cartão Mastercard e da Visa. Os benefícios, vocês viram, que está mais ligado à bandeira. Você tem desconto nos cinemas, desconto em teatros. Ele tem esses benefícios que eu falei para vocês. E se você gastar R$ 1.500 por mês, fica isento da anuidade. Tá certo? A anuidade do cartão é R$ 450,00, caso você não gaste os R$ 1.500,00 de compras no mês. Tá certo? Eu achei um cartão muito legal. Uma, porque você tem aí os benefícios da Visa e os benefícios da Mastercard. Além de desconto no teatro e cinemas, você também ajuda o Instituto Ayrton Senna, caso você seja um cliente que se interesse pela causa e coisas afins. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao novo cartão Itaucar, Platinum, Visa e Mastercard do Instituto Ayrton Senna, em homenagem ao piloto Ayrton Senna, lançando agora, dia 1º de maio de 2019, no Senna Day Festival, aqui em São Paulo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Luciano Gomes, um grande abraço, meu amigo. André Cardoso, um grande abraço para você também. Vento do Norte, um abraço para você também. Fabiana Cavalcante, um abraço, minha amiga. E Rafael Alves, aqui da cidade de São Paulo, bairro Interlagos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.